Nosso amigo, em seu nome, eu quero cumprimentar aqui todos os geradores que são grandes amigos nossos e parabenizar, Paulo, porque a condução dos trabalhos na Câmara não é fácil. Eu sei que tem muitas divergências, mas eu sempre faço algumas recomendações para ele, quando ele me pede o postílio, é lógico, que é que a gente tenha uma forma de governar a casa, mas que a gente pense, em primeiro lugar, na cidade de São Luís. Divergências políticas são muito naturais, mas é importante que a gente pense na cidade de São Luís.